Olá Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese basicamente comentando o que eu vi aí de mais relevante durante a semana, essa semana com foco bastante político. Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem o link para as notícias para quem quiser aprofundar um pouco mais, expandir um pouco mais o conhecimento do que eu estou comentando aqui. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve nessa semana a decisão do Copom em manutenção da taxa de juros alinhado, o Fed aumenta de 0,25% alinhado também, e assim como alinhado 0,25% mais tarde na semana do ICB, do Banco Central Europeu. Então assim, a parte que achei aqui que deu um delta na direção positiva aqui, tirando o fato das coisas terem vindo como esperado, o Haddad falando que não ia comentar a decisão do Copom, que é bem positivo, aparentemente ele está aprendendo que não tem que meter o bedelho na parte da decisão técnica do Banco Central, que é bem positivo. Na sequência a gente tem o governo não conseguindo emplacar a votação da PL das fake news, a gente vai ter um podcast sobre isso de uma forma diferente aqui no final desse episódio aqui. É estranho falar episódio, mas não deixa de ser. Então o Lira acabou adiando a votação, mostrando um delta mais de fraqueza do governo que tange o Congresso, dando sinais do que a gente vinha falando com relação à possibilidade de aperto no arcabouço fiscal. Além disso, a gente teve mais uma derrota na Câmara, que foi justamente a retirada ali do decreto lá que foi tentado com relação ao saneamento, que foi uma decisão conversada pela Câmara, que a Câmara tem como vitória pessoal, pessoal não, mas própria do órgão, de retirar ali aquela parte que dava um alívio para as empresas estatais, que é justamente a parte que a gente comentou tempos atrás no Reels, que era a parte ali que eu vi como negativa. Então a gente vê cada vez mais a dificuldade que o governo está de lidar com o legislativo, que querendo ou não, acaba sendo positivo nesse cenário onde a gente tem ali alguns instintos, alguns estímulos, algumas vontades menos casadas com a realidade que o governo tem, de modo que deve ter aí justamente o legislativo servindo como aquele sistema que eu comento de checks and balances, de não deixar a coisa correr muito numa direção que não é o casado com a realidade, não é o casado com o que a população brasileira escolheu. Na sequência também, comentando mais um ponto político, o aumento da faixa de isenção da tributação do imposto de renda, eu pessoalmente vejo como positivo, tenho seleções falando sobre isso, e aí na contrapartida, a tributação de aplicações financeiras nos exteriores, isso aí deve ser justamente o contraponto, que novamente, dá mais uma demonstração positiva porque mostra ali a vontade de equilibrar o orçamento sem sair dando do BNS, sem contrapor aquilo ali com o recebimento de receita ou com uma redução de gasto em algum outro ponto. Então vejo o andamento como um todo, algo que a gente tem que observar, a minha opinião pessoal é positivo, mas isso daqui é muito mais uma questão de definição de para onde nós, como população, gostaríamos que a política pública fosse do que propriamente um negócio de certo ou errado. A parte do certo ou errado é justamente o equilíbrio orçamentário que eu achei bem positivo. A Glaze queimando o capital político consistentemente, agora dizendo que o PT vai proteger o MST durante uma possível CPI do MST, a questão aqui não é a perseguição do movimento político, do movimento sem terra, é muito mais uma questão de que, neste momento, a gente vê transgressões, de lei feitas pelo MST com invasão de terra cultivada, de terra produtiva, de modo que o vínculo que cria ali torna muito mais vivo aquele argumento da oposição de que, olha, eles estão ali mancomunados com o MST e aí opõem mais ainda ao agro. Então acho que isso daqui é mais uma queima de capital político que deve resultar em continuidade nessa dificuldade de lidar com o legislativo, que representa outras partes da população que não necessariamente estão vinculadas com a invadir terra produtiva, está tudo ok, porque não é assim que funciona, certo? Você tem uma legislação para seguir, para seguir. De modo que a gente deve ver aqui um delta a mais de queima de capital político pela Glaze. A Glaze, aliás, ajudando o PT copiosamente na capacidade de manter poderio político para poder governar como um todo. A Polícia Federal fazendo busca no endereço do Bolsonaro e prendendo o Coronel Mauricídeo e agora uma cacetada de informação sendo retirada do celular do Mauricídeo. Eu, assim, é uma questão ali de fraude com relação à carteirinha de vacinação. Isso tudo aí é uma questão que é discutível, quão grave é ou quão grave não é. Não é esse o ponto que eu quero levantar aqui. O ponto que eu quero levantar aqui é que, assim, aparentemente o pessoal ali que estava planejando um golpe, o pessoal que estava com o intuito disso e agora tem a troca de mensagem falando sobre isso. Então não é como se estivesse imaginando coisa aqui. Mas eles estavam treinando ou com o Dick Vigarista ou com o Coyote Coyote. Porque, assim, era o tipo de plano cartunisticamente, completamente, sem qualquer fundamentação de viabilidade, certo? Esse povo aqui, a galera que tem alguma pretensão de cometer um crime não pode aprender com essa galera, porque, Deus do céu, a quantidade de evidência deixada, e eu estou falando agora muito mais de um ponto de que é engraçado, mas a quantidade de evidência deixada, a quantidade de furo na prática do ilícito é impressionante, certo? É rastro atrás de rastro atrás de rastro, é, de fato, assim, volto a reforçar. Acho que, assim, o fato dele ser um coronel me deixa um pouco tenso com relação à capacidade do exército de defender a Amazônia se a gente, por acaso, algum dia for invadido, certo? Porque, caraca, a dificuldade aqui de tocar uma operação de uma forma mais ou menos organizada e eficiente é impressionante. Eu fico impressionado. Eu espero, de verdade, do fundo do meu coração, que o restante do exército seja muito mais eficiente. Eu sei que tem uma galera, a galera que treina na Amazônia e tal, o selva e tal, é muito mais tensa. Eu espero, de verdade, que eles segurem as pontas, porque esse daqui ficou devendo violentamente. A SpaceX tentando, novamente, lançar um satélite da internet com maior capacidade do mundo, eu falo isso daqui porque, na análise das outras operações de cabeamento de internet, a gente tem ali desktop, a gente tem brisa e por aí vai, eu comento várias vezes que a gente tem ali um estímulo à evolução do como se provê a internet para outras vertentes que não necessariamente é do cabeamento. A gente está vendo cada vez mais essa evolução. Mais rápido ou mais devagar, eu acho que é algo para se observar para as pessoas que estão investidas naquele tipo de operação. PIX aposentando DOC, DOC é a forma de transferência de dinheiro. A gente vê aqui a evolução do PIX concentrando grande parte da viabilidade de transferência de dinheiro, aumentando bastante a capacidade de pagamento de contas e volto a reforçar. A gente está vendo aqui algo que, retirando o TED, retirando o DOC, logo, logo, as adquirentes vão começar a ter uma dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Então, acho que é outro ponto que vale a pena observar, a gente não vem falando isso há pouco tempo. Com relação à Vice Media, que é algo que a gente vem acompanhando aqui porque eu estou tenso com essa situação. No começo da semana, ela preparou para bankruptcy, para declarar falência e, na sequência, agora, no final da semana, para me aliviar um pouquinho, aparentemente, eles estão próximos de fechar um acordo de 400 milhões para vender, 400 milhões de dólares para vender a operação. E um dos compradores ali, aparentemente, é o Shoros Fund Management, que é do George Shoros, que é um Head Fund Manager, ele é um gestor de fundo de investimento, mas formado em filosofia, é toda uma vibe diferente. E ele tem toda uma pegada muito vinculada à forma como a Vice trata as informações, bem vinculada a fatos, empiricismo e por aí vai. Mais do que isso, esse daqui foi um dos motivadores de eu arriscar ali a faculdade de economia. No começo, você não sabe muito bem o que você vai fazer com relação à faculdade, você tem uma ideia do que você gosta, mas aquele dali foi um que deu um empurrãozinho naquela direção. Está falando dos ativos do portfólio e de ativos fora do portfólio, a gente tem aqui o BTG montando um fundo para comprar galpões da Log, e aí juntando aí a parte do portfólio, a Log vendendo um dos ativos ali para reciclagem por 733 milhões de reais para o BTG, que muito alinhado com o que a gente falou na análise, muito alinhado com redução de alavancagem, tudo muito positivamente alinhado. Não à toa, a Log hoje subiu algo como 12%, 13%, alguma coisa do gênero. Passando aos podcasts, a gente tem primeiramente, é só encontrar aqui, tá, o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Acho que é importante esse tipo de podcast, por quê? Porque dá uma vertente, primeiro, do lado Narnia que ele tem, segundo, de como é que ele está vendo, ou como é que ele propaga que está vendo a relação de poder ali do governo dentro da Câmara, justamente para ajudar a gente. O olho de Tandera vem de onde? Não vem de uma mágica da minha cabeça, certo? O olho de Tandera vem de observar os players relevantes, observar o que está acontecendo, as informações que vêm daquilo, os dados empíricos que vêm daquilo, e aí justamente eu consigo compor uma visão muito mais clara. Esse daqui é um dos atores relevantes para justamente entender como é que vai se dar e, diga de passagem, por ouvir essa entrevista, acho que eles ainda estão delugional, acho que eles ainda estão perdidos no que tange a relação com o parlamento, tá? Entrevista na CBN com o Fernando Haddad, tá, e aí é importante, é o ministro da Fazenda, é sempre importante ver como é que ele fala um lado dele, tentando ali algum nível de tudo bem, o governo tem uma certa razão, um outro lado dele cada vez melhor, cada vez mais numa evolução de mais racional, mais positivo, então assim, não dá para esperar um absurdo, mas a continuidade daquela atuada positiva dele como ministro da Fazenda, o Wired Business, falando sobre, na verdade é que a matéria é The Comedian Taking on Indians New Censorship Law, que na verdade é um comediante que está enfrentando, batendo de frente com as leis de censura novas na Índia. E aqui o meu ponto não é a Índia, o meu ponto não é o comediante, o meu ponto aqui é o quê? Na Índia está ocorrendo agora algumas mudanças de legislação com relação ao que eu posso ou não posso censurar nas redes, e aí eu acho que você já vê o link que eu vou fazer, e lá a gente está vendo o quê? A gente está vendo justamente que o fato de eu construir a legislação de um jeito meio amplo e meio vago, que é um dos problemas que a gente tinha nessa legislação que tentaram passar das fake news aqui no Brasil, libera, especialmente tendo o governo com um órgão que é outro ponto ali que era negativo, que ele consegue determinar quem é que vai coordenar o que é fake e o que é verdade, tem causado uma sequência de reflexos para a população indiana que não é o que você esperava quando você, ah, eu vou controlar a notícia falsa. Isso daqui serve como um ponto ali para observar e para fazer uma reflexão, tá, no que tange a possibilidade de uma lei de fake news aqui no Brasil sair certa, o que eu acho que é super positivo, ou de sair errada. E o errado não precisa estar lá escrito na lei, olha, é um problema. Se você tiver brecha o suficiente para que algum governo, seja de esquerda, seja de direito, comece a determinar o governo, a força política, o que é verdade, o que é mentira, a gente começa a ter um problema. Ah, Cassiano, mas não é assim que o Bolsonaro mentiu, o Lula mentiu. Olha, assim, o Bolsonaro, exemplo clássico aqui para colocar os dois pontos, o Bolsonaro com relação à vacina, o Lula com relação ao golpe da Dilma. Esses dois pontos já fazem com que você compreenda que, assim, se a gente errar nessa legislação, a coisa fica muito estranha daqui para frente, tá. E por último, aqui para aliviar violentamente o clima bélico, a gente tem um novo, não é bem novo, mas eu vi ela recentemente no Daily Show, tá, que é um programa da Comedy Central de política, de notícias, e a Jamila Jamil começou um podcast novo, tem uns seis, sete episódios, eu botei aqui o link do que eu simplesmente me acabei de rir, e o podcast é Bad Dates, é só falando, ela com outras pessoas famosas, só falando sobre encontros terríveis que as pessoas tiveram. Caraca, eventualmente tem uma ou outra pessoa que manda e-mail para eles com a história. Esse daqui, eu simplesmente, assim, eu ri de doer a minha barriga, tá, então para quem quiser, tá aí para dar uma aliviada nessa pressão toda. E por hoje, ficamos por aqui, um beijo para todo mundo. Vale lembrar que, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar também que quem aprende a pensar a bolsa, opera como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, a gente amanhã começa seis análises aí, todas do portfólio, deve faltar as operações que eu imagino que faltem do portfólio para a semana que vem, deve ser Clabin, que foi muito tranquilo, possivelmente Banco Pan e Engie, e a gente deve ter o restante analisado ainda nesse final de semana, tá, galera? Um beijo para todo mundo, bom final de semana, até amanhã de manhã, já deve ter análise no canal. Beijão!